Então, gente, é interessante quando a gente pensa nessa influência do positivismo, porque o positivismo foi uma ciência que tanto ela inspirou, surgida já no século XIX, e que ela inspirou vários movimentos na ciência que partiam apenas da comprovação científica, porque o Brasil ainda era um país extremamente considerado agrário, que ainda acreditava, ainda adotava métodos, regimes praticamente baseados no que a Europa tinha por experiência. Então, era preciso se separar. Então, como característica, o positivismo tinha como visão, separação entre Estado e Igreja, concessão de terra a todos os imigrantes residentes no Brasil e o banimento da família real do Brasil. E a nomeação de governadores para as províncias. Tudo isso precisaria passar por uma modernização. Como é que eu posso resumir isso para vocês? Eu posso colocar da seguinte forma. A separação entre Estado e Igreja porque precisava cortar esse umbigo, essa relação que se tinha diretamente com a Igreja. O país era extremamente ligado aos valores cristãos na época. Então, precisaria se arcar, montar um laço de um Estado laico. A concessão de terra era para justamente doar essas terras para os novos imigrantes que viriam, deixando de lado, claro, as populações tradicionais como indígenas e as negras que tinham contribuído. E aí, também, a família real é banida do Brasil e trocar, apagar tudo que o império tinha deixado, dentre eles, a forma de governo. Então, são nomeados por lugar das pessoas que eram representantes nas províncias, governadores são nomeados, certo? Aí, em 1891, é proclamada a primeira Constituição, denominada... Olha, tentem para vocês aí nessa imagem, gente, como é que estava na nossa Constituição, na nossa primeira Constituição. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, né? Então, nós estávamos olhando para as mudanças que estavam ocorrendo nos Estados Unidos, tanto que colocamos na nossa Constituição Estados Unidos do Brasil, não República Federativa do Brasil, como vai ser já praticamente ocorrer na Segunda República, tá bom? Mudanças nas estruturas monárquicas, políticas, religiosas e sociais, foi o que eu separei aqui para vocês. Então, a gente vai começar a falar aqui sobre as políticas, o que foram? Foram as mudanças, né? Onde se tinha os cargos que eram ligados aos reis, foram, em vez de interventor, foram, ou intendente, foram colocados os chamados governadores, porque as políticas republicanas, elas tinham que se modernizar. religiosas, no sentido que dá-se na própria Constituição espaço para que novas formas de fé sejam professadas, não somente a fé católica, como era regido na época do Império, né? Que o Brasil se dizia um país católico. sociais, porque o que acontece? O próprio país vai passar por um processo de evolução, entre aspas, no sentido assim, pelo menos a gente está falando no sentido de elite, de acesso às coisas, mas a população negra e indígena continua marginalizada, tá bom, gente? E aí, a mudança na bandeira nacional, que é clássica, né? Como vocês conseguem observar aí. Também, o fim da escravidão, que custou o fim do Império do Brasil, e a expulsão da família real pelos republicanos, já que esses republicanos queriam modernizar o país. Então, a família real era muito quista, na época, pelo povo, então, se a família real não poderia continuar sob a influência do povo, para não haver um contra-golpe, por exemplo. Então, a família real é afastada. Um abraço, galera, até a próxima. E, nas próximas aulas, conversamos mais, tá bom? Fiquem com Deus, até nossas próximas aulas, se Deus quiser, e não deixem de entrar no PV para tirar dúvidas, caso haja.